Eu amo filmes slashers e quem me acompanha aqui e também em outras redes, TikTok, X, Instagram, sabe disso. E Dia dos Namorados Macabro de 2009, o remake desse filme clássico dos anos 80, é um filme que eu assisti recentemente pra gravar um vídeo lá no meio do ano sobre filmes parecidos com pânico, né? E se você não ouviu esse vídeo, depois veja, porque ele é bem legal, tem várias dicas lá de filmes legais. Porém, agora que Dia dos Namorados Macabro chegou na Netflix, eu vou poder fazer aí um apanhado geral sobre o que eu acho dele, destacar os vários defeitos, destacar alguns acertos e falar sobre ele sem spoilers pra quem nunca viu, falar com spoilers, muita coisa pra gente falar sobre esse filme agora. Mas antes de falar sobre ele, já taca o dedo no like, que é muito importante, isso ajuda esse conteúdo, então clica lá no like, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. E claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre o filme, se você já viu, se você ainda não viu, me conta se você pretende assistir que eu quero muito saber. A história desse filme basicamente começa nos contando o que rolou no Dia dos Namorados de 1997, que no caso a gente vê que seis mineiros ficaram presos no estube solo por uma explosão numa mina. E quando a equipe de resgate chegou ali nesses mineiros, eles encontraram apenas o Harry Warden em coma, porém ainda vivo. E uma investigação acabou sendo aberta pra investigar o que rolou ali embaixo, a polícia acabou descobrindo algo bem revelador. Rolou ali uma vingança do Warden, que acorda do coma, logo no começo do filme tudo isso acontece. E essa vingança acabou deixando o Tom, que é um dos nossos protagonistas, totalmente abalado. E dez anos se passa depois desse incidente que abalou o Tom, e ele volta pra essa cidadezinha pra tentar vender a antiga mina do pai dele. E em meio a todos os problemas que esses personagens enfrentaram no passado, um assassino mascarado de mineiro ali aparece na cidade e começa a matar várias pessoas. E isso deixa o Tom e os antigos amigos da cidade ali preocupados, e aos poucos esse assassino vai mandando corações ali em caças de chocolate, vai aterrorizando todo mundo da cidade. A gente tem aqui um filme que tem atores muito bons, mas que ao mesmo tempo não são bem aproveitados, até porque assim, todos os atores aqui são lindos, mas seus personagens são o quê? Vazios! E tem motivações bem idiotas e também ações bem idiotas. Enfim, é um filme slasher, né? Não dá pra esperar muito. Porém, eu ainda preciso destacar que a Jamie King sempre me convence aqui nesse filme como uma final girl fodona. Eu até acho que ela é mais fodona que os personagens masculinos do filme, então ponto positivo pra história. E o Janssen Uncles e o Carl Smith compartilham cenas interessantes juntos, e isso torna a experiência do filme ainda melhor. E assim, o Janssen Uncles, né, foi um dos motivos pro teste desse filme, porque eu amo ele e dei Supernatural, e assim, ele arrasa demais aqui. Mas assim, pra ser sincero com vocês, esse filme tenta a todo momento ser sexy, e ele tá pouco se lixando pra história, se lixando pra coerência, pra lógica das coisas que estão acontecendo. Não, ele só quer entregar cenas sexy, cenas assim, de perseguição boas de serem assistidas, mas a história como um todo é algo meio blé. E por o filme ser classificado pra 18 anos, era óbvio que as cenas teriam mais intensidade. Então, por exemplo, as cenas ali de nudez seriam realmente pesadas, e as cenas de morte seriam realmente violentas. Tanto que a gente tem mortes bem brutais aqui no filme, e isso é extremamente divertido de ser assistido. Porém, as cenas são em 3D, e você sente que todas elas são forçadas pra alguma coisa sair da tela naquele momento que a cena tá rolando. E isso acaba tirando a gente da experiência de via morte, e acaba tornando a morte algo caricato, ao invés de ser algo inventivo. Isso sem contar os diálogos do filme, que são cafonas, sem contar os personagens clichês, que fazem coisas clichês. Mas quando o filme, às vezes, tenta sair um pouquinho fora da curva, como, por exemplo, na cena de nudez, que foi muito ousada por mostrar uma mulher totalmente nua, né? E, sinceramente, eu até acho que a cena faz sentido pra proposta que a gente tava vendo, a situação que a gente tava vendo. Então não era uma cena que tava ali só pra sexualizar a mulher. Na verdade, a própria atriz conta que ela se sentiu confortável em fazer essa cena. E você sente que toda a perseguição até flui naturalmente. Entretanto, não tem como não dizer que essa é uma cena gratuita, né? Onde uma mulher nua é perseguida no estacionamento, e depois dentro de um guarda de hotel. Eu ainda sinto que a cena assusta de uma maneira boa, ela te deixa tenso, você torce pela personagem que é a Irene, e você fica perplexo com a situação toda. É um dos meus piores pesadelos, sair do banho ou ficar pelado e ser perseguido por um serial killer. Tipo, me mata. Mas me mata com roupa, sabe? Não quero que o povo me veja pelado enquanto eu tomo um hortão. É assustador. Só que assim, poucas coisas como, por exemplo, essa cena, acabam se salvando aqui no filme, porque toda a estética dele é uma grande bagunça. Além das cenas 3D, que são tenebrosas de ruim, são muito exageradas, de uma maneira que eu não consigo descrever em palavras, o cenário das minas também é algo desanimador pra mim. Até porque ele só serve aqui no filme pros personagens serem ainda mais burros do que eles já são em filmes slashed. Então eles se tornam ainda piores. Alguns deles caem, outros são perseguidos ali por corredores que eles não conhecem, outros são mortos ali durante alguma cena que tem uma surpresa. E tudo isso acontece num local com baixa iluminação, com nada além de terra em volta, e com assassino que te faz questionar a sua real identidade. Quem é ele? O porquê que ele tá fazendo isso? Onde ele quer chegar com tudo? E é engraçado que quando você descobre quem é realmente o assassino, você se questiona ainda mais tudo que rolou no filme. Parece que o assassino aqui se teletransporte, é até hilário. Mesmo com tudo de inacreditável que rolou aqui durante o filme, eu ainda vi que ele pegou muito da essência do original, né? Dia dos Namorados Macabres, de 1921. E replicou aqui na tela, trazendo tudo de uma maneira mais elevada. Então se tinha uma coisa ou outra no filme original, eles pegaram e elevaram essa coisa ou outra. Só que assim, eu percebo que o filme original já não é um dos mais aclamados, né? Pelo público. Ele é um filme camp, que as pessoas às vezes gostam de acompanhar, mas não é um dos melhores. Só que esse remake de 2009, eu percebo, principalmente quando eu postei no Instagram e no Twitter, que as pessoas odeiam. Ou as pessoas nem assistiram. Tem muita gente que nem assistiu. Porque ele ficou desaparecido das plataformas digitais, ele não tem pra alugar em lugar nenhum pra comprar. Então realmente é um filme que ficou esquecido aqui no Brasil por muito tempo. Então muita gente não pôde assistir. E também por o filme ser um fracasso comercial, não ter gerado burburinho nem na época e nem depois, ele até perdeu a sequência que já tava escrita, né? O roteirista já tinha escrito tudo. E acabou não seguindo em frente, porque a Lionsgate não viu potencial no projeto. Mas eu vou ser sincero, que mesmo com os erros, eu ainda me divirto aqui, sabe? Eu consigo dar umas leves risadas, uns sorrisos com algumas burrices. Eu consigo me entreter com algumas cenas de perseguição, que aliás são muito boas. Igual aquela do mercado, pra mim é 10 de 10 essa cena. E eu até que sou fã do final do filme, que é muito irreal. Isso eu não posso negar. É irreal, não faz sentido. Mas eu tô ali, comprando a ideia que o filme quis me propor, e eu tô... Ai, ai, ai. Tudo bem, né? É um prato cheio pra quem gosta de slasher o final desse filme. Obviamente eu gostaria que ele tivesse tratado um pouco melhor sobre saúde mental, que é um dos debates que vem à tona no último ato. Mas a história só preferiu usar a saúde mental como uma coisa de reviravolta. Nada mais que isso. E é triste, porque lá em 2009 eles poderiam ter abordado isso de uma maneira muito mais potente. Porém, não teve desenvolvimento. E acabou que, de um modo geral, Dia dos Namorados Macabro, é um show de horrores que eu ainda acho divertido. É isso. Me conta aí se vocês pretendem assistir. Se assistiram até esse momento, coloquem um coração nos comentários. Pra representar o coração que o mineiro sempre deixa pras suas vítimas. Dica no like, é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. E a partir desse momento, vamos falar com spoilers. Então tá, vamos lá. Tudo aqui no filme começa com a explosão da mina e com a morte de alguns mineiros. A polícia, então, acaba abrindo uma investigação pra tentar descobrir o que rolou durante aquela explosão. E eles descobrem que o Orden matou os mineiros que tinham sobrevivido pra preservar o oxigênio pra ele viver. E também eles descobrem que o Tom, o filho do proprietário da mina, foi o responsável pela explosão que rolou lá. Porque ele esqueceu de liberar os dias de metano, que foram as responsáveis por causar a explosão. Um ano depois, então, o Orden, que tava em coma, acorda, mata vários pacientes e funcionários do hospital onde ele tava internado. E eu acho essa cena do hospital muito legal. Obviamente, a gente não vê tudo acontecendo. Mas é uma cena muito bem montada, né? A situação ali da cena tem muito sangue. Alguns dos corpos pareciam um pouquinho artificial, mas eu me divirto com o conceito da cena, principalmente com o coração na caixa de chocolate, que acaba se tornando um grande ponto vital aqui pra história do filme. Enquanto isso, o Tom, a namorada dele, a Sarah e outros adolescentes, incluindo a Irene e o Axel, acabam festejando na mina. E isso é uma coisa muito surreal, porque, tipo, um ano antes, a mina tinha explodido, tinha dado merda ali. E eles vão festejar no local onde ocorreram mortes. Então não é uma coisa tão legal, mas são adolescentes, o que esperar de adolescentes, né? E eis que, então, o Orden acaba saindo do hospital, aparece na mina vestindo equipamento de mineração e máscara de gás, e ataca os jovens ali com a picareta. A Sarah, a Irene e o Axel acabam escapando, mais o Tom fica pra trás com o Orden. O Sheriff Burke acaba chegando, atira no Orden antes que ele possa matar o Tom. E essa sequência toda dentro da mina, né? Toda essa situação. Foi um começo frenético, né, pro filme, principalmente pra apresentar os protagonistas. Então, ponto positivo. E essa sequência da mina tem aquela morte 3D do olho, que por um lado é ótima, e por outro parece caricata demais. Principalmente porque o 3D não funciona mais. Hoje em dia a gente só vê o filme em 2D. Então a cena acaba ficando um pouquinho ali perdida. E eu acabo sempre ficando no muro com essa cena, sabe? Eu não consigo odiar ela, mas eu também não consigo gostar tanto. Se a cena tivesse uns efeitos um pouco melhores, eu acho que ela funcionaria muito bem. Mas no caso a gente não tem efeitos legais. Mas eu ainda acho essa cena melhor do que a cena da picareta na boca do outro personagem, que acaba sendo a próxima morte. E assim, nenhuma dessa cena se compara à cena da pá na boca da menina. Essa cena é memorável, dolorosa, e ela é uma das melhores dessa sequência aí da minha. Na minha perspectiva, obviamente. Vocês concordam comigo? Até colocam nos comentários. Depois disso a gente tem a cena da morte de um caminhoneiro com uma picareta na cabeça. Que eu também curto essa cena. Eu sinto que a situação ali de surpresa nesse momento foi algo bem criado. E claro, a perseguição memorável da Irene, que é uma das melhores coisas desse filme. Ela toda pelada, e ela correndo ali pelo estacionamento, depois ela se escondendo no quarto, embaixo da cama. Toda a sequência de morte dela, né? A chase scene dela, foi muito bem feita. E ela morrendo naquela cama despedaçada foi triste, porque ela tinha muito potencial, essa personagem. Eu adorava essa safadinha, esperava que ela vivesse mais tempo, mas não viveu. Daí a gente passa para o momento que o Tom vai procurar o Ben na mina, e ele é trancado dentro de uma gaiola pelo mineiro, que mata o trabalhador que acompanhava ele, e desaparece antes que alguém chegue. O Tom até acaba insistindo que o Warden voltou, mas o Axel revela que o Ben e o Sheriff Burke encontraram ali o Warden lá no passado, mataram ele, e assim, ele está morto há muito tempo. E acaba que o mineiro mata o Ben, e essa morte com o mineiro empurrando a força à cabeça do Ben contra a picareta é ótima. A pena que eu acho que a picareta é uma arma tão esquisita que às vezes, algumas cenas, eu dou uma risadinha em vez de sentir medo, não sei se vocês sentem o mesmo, mas eu acho, tipo, uma picareta, gente. Sei lá, me lembra Minecraft. Enfim, o Axel acaba percebendo que o assassino deve ser uma das poucas pessoas cientes do tumor do Warden, e ele fica cada vez mais desconfiado do Tom. E pouco tempo depois, o mineiro ataca a Sarah e a Megan, matando a Megan um pouco depois dele chegar. E toda essa sequência do mercado é uma das minhas favoritas do filme, junto com a da Irene. Eu adoro as ambientações mais comuns do filme, menos rústicas. E a Megan saindo pela janela e achando que ela está segura, e depois ela sendo morta ali naquele momento do beco, e tendo o coração retirado, foi horrendo. Na verdade, toda a construção dessa cena foi muito boa, porque eles usaram muitos efeitos práticos. Então acabou que a montagem, né, da situação ali, do corpo da Megan, se tornou algo muito mais realista. Eu gosto bastante desse momento. Os efeitos práticos do filme foram impecáveis. Se tivesse mais efeitos práticos em menos 3D, esse filme seria um pouco melhor. Logo em seguida, o mineiro mata o ex-Sheriff Burke, bem como a empregada da casa do Axel e da Sarah. Tadinha da empregada, ela não merecia ser jogada na máquina e queimada. Fiquei com dó. E essas duas mortes, pra mim, foram as mais fraquinhas do filme. Eu não gosto muito dessas cenas aí, não. Acho bem, tipo, nada a ver. E a gente chega no último ato, com o Tom indo até a Sarah pra mostrar algo pra ela. O Axel liga pra Sarah e fala Minha filha, se afasta do Tom. Ele é o assassino. Até porque o Axel descobriu que o Tom passou os últimos 7 anos numa clínica de doentes mentais. E o Tom vai ficando cada vez mais digitado enquanto ele tá com a Sarah. Principalmente porque ele acha que o Axel é o grande assassino. E a Sarah agarra o volante, joga o carro ali contra uma árvore, foge pra floresta. A Sarah se esconde na cabana do Axel, onde ela encontra evidências sobre a traição dele com a Megan. Então, assim, esse momento do filme foi um dos mais aleatórios. Pra mim, não fez sentido. Só serviu pra encerrar a trama da traição, que, aliás, também... Pra quê, Sarah? Mas essa descoberta chegou tarde demais. Até porque a Megan já tinha ido de arrastar pra cima um tempo atrás. Então, tipo... O Mineiro, então, acaba perseguindo a Sarah até a Mina. E o Tom aparece. O Alex também aparece. Começa todo aquele showzinho onde cada um acusa o outro de seu assassino. Só que o Tom sabe que a Megan foi morta. E isso prova que ele é o assassino. Até porque, como que ele saberia a forma com que a Megan foi morta? E é aqui que a gente tem reviravolta do Tom tendo alucinações por conta da dupla oportunidade que ele tem. E a gente vê ali um flashback com ele desenterrando o equipamento de mineração do Warden cometendo os assassinatos. Daí a gente chega na luta final que obviamente mostra a Sarah sendo a fodona, né? Aquela fernogô que a gente torce. Ela acaba atirando no Tom e eu achei que ela ia matar ele mas na verdade a bala atinge um tanque de combustível atrás dele. Esse tanque acaba explodindo e aparentemente mata ele. E eu digo aparentemente porque assim, era pra ele ter morrido. Ele tava do lado de vários tanques mas ele não morreu. Saiu sem nenhum ferimento e continua lindo no final. E pra mim esse personagem já é sobre-humano porque, gente, não tem um arranhão no cara. Acaba que no final das contas a Sarah e o Axia são resgatados do desabamento depois daquela explosão. E assim, o Tom sobrevive à explosão ele se disfarça de bombeiro pra fugir e esse final pra mim é muito surreal. Mas eu adoro muito a vibe indestrutível do assassino então eu dou uma passadinha de panel, de assinancos e é isso. O filme acaba em aberto nunca teve uma continuação porque como eu disse na parte sem spoilers são fracasso. Mas em 2020 o roteirista do filme acabou comentando que o roteiro dele tava pronto. Ele gostaria de matar a Sarah numa sequência e ele também trabalharia mais nessa sequência saúde mental do nosso protagonista que é o Tom e seria um filme mais focado na saúde mental do personagem. Então, o projeto nunca foi pra frente nunca recebeu luz verde foi engavetado e por mais que eu adoro o elenco desse filme já tenha destacado vários pontos positivos eu acho ele mega fraquinho mas sempre eu deixo claro que é divertido. E eu teria assistido a sequência se ela fosse lançada eu confesso. Mas me contem aí o que vocês acharam deste filme gostaram do final não gostaram? Clica no like que é muito importante se inscreve no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes e se você até esse ponto coloca um equipamento de mineiro coloca uma máscara ou uma picareta coloca o que você quiser aí de mineiro nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. Gente, eu fico por aqui grande beijo até o próximo vídeo e deixa o like se não deixou e tchau!